Olá pessoal do blog Frente e Verso, para quem estava sumido, até que apareci bastante essa semana aqui enchendo o saco de vocês com as últimas da política uberlandense. Depois que o PMDB local sinalizou candidatura própria, que ainda não está totalmente definida, a grande pergunta é o seguinte, como é que vai se posicionar um outro grupo político forte, importante, que é o grupo liderado pelo deputado federal Elton Prado, ou seja, o clã da família Prado, incluindo além do Elton, o Elismar Prado, deputado estadual, o Esmar que é vereador e, por que não, a ex-deputada estadual Luisa Prado. Bom, os principais indicativos, acredite se quiser, é no sentido de que os Prado podem, olha só, apoiarem a candidatura a prefeito do deputado federal Odelmo Leão. Isso mesmo, para quem acompanha um pouquinho a política da cidade, sabe que o Elton Prado, a família Prado e o grupo político de Odelmo Leão eram inimigos, chegaram a, inclusive, concorrerem, né, disputarem em uma das eleições quando o Odelmo foi reeleito. Mas, nos últimos tempos, esse afastamento que era, né, coisa de inimigo, né, um à esquerda, o outro à direita e que não tinha a menor condição de se juntarem, tem tido uma aproximação. Começou, eu não sei se começou ou se fortaleceu, em junho do ano passado, em junho de 2015, por ocasião da eleição do presidente da Câmara de Vereadores, né, que foi eleito o Alexandre Nogueira. Naquela oportunidade, o Esmar Prado, que é o vereador, né, da família Prado, chegou a participar de reuniões na casa do deputado federal Odelmo Leão, que articulou a eleição do Alexandre Nogueira. De lá pra cá, Odelmo na Câmara dos Deputados, o Elton Prado também, o Elton Prado saiu do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, sobre o Partido da Mulher Brasileira, do PMB, e começaram até na Câmara também, o relacionamento começou a ficar mais próximo, ao ponto de, a indicação seja de que os Prado possam apoiar a candidatura de Odelmo Leão. Candidatura própria de algum Prado, quase que eu enrolei a língua aqui, não há sinalização nesse sentido, portanto, eles devem apoiar alguém ou ficar fora da disputa, o que eu acho muito difícil em política, não se fica fora da disputa. Portanto, hoje, a indicação maior é de que os Prado vá com Odelmo. Agora, a pergunta é ela, o Elton quer saber, né? E aí, irmãos Prado, pra onde vai a turma que os segue? E aí, irmãos Prado, pra onde vai a turma que os segue?